Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE. Nas últimas 24 horas, o Rio Grande do Sul registrou mais de 5 mil infectados pelo coronavírus. Nós vamos atualizar os dados da pandemia fornecidos pela Secretaria Estadual da Saúde. São 1.261.755 casos confirmados no território Gaúcho. 32.435 pessoas já morreram por causa da Covid. 81 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, surgiram 5.163 novos casos. Um número superior a 12 mil pacientes segue em acompanhamento. Mais de 1.217.000 se recuperaram. A taxa de ocupação de leitos de UTI com tendência de queda está em 75,3%. O Rio Grande do Sul retirou o estado de alerta de todas as regiões do sistema de distanciamento controlado. Isso porque, de forma geral, os indicadores da pandemia melhoraram. O anúncio foi feito no final desta tarde pelo governo Gaúcho. Com a retirada dos alertas, os municípios terão que respeitar somente os protocolos gerais no que se refere à garantia de cuidados por parte da população. Não haverá necessidade de restrições de horário para atividades econômicas. Apesar das perspectivas positivas decorrentes do Rio Grande do Sul ser o segundo estado com mais aplicações de segunda dose contra a Covid, atroces somente do Mato Grosso do Sul, as autoridades reforçam a necessidade de continuar com as precauções para que os indicadores, como as internações, não voltem a piorar. Ainda mais com a eventual presença da variante delta do coronavírus em nosso território. E também, devido a essa coletiva de imprensa que nós acabamos de conferir, não foi exibido o consumidor em pauta, que pode ser conferido, então, no seu horário de reprise, amanhã, às 8h15 da manhã. A rapidez da transmissão da variante delta do coronavírus fez a OMS emitir um alerta. A Organização Mundial da Saúde acredita que essa linhagem do vírus deve se tornara predominante em todo o mundo. Aqui no Rio Grande do Sul, foram identificados dois casos suspeitos, um em Gramado e outro em Santana do Livramento, que estão sendo investigados pela Fiocruz. Para sabermos mais sobre essa variante, a gente conversa agora com o médico infectologista da Santa Casa, o Cláudio Stadnik, que é membro da Sociedade Rio Grandense de infectologia. Então, doutor, assim que a gente fica sabendo de uma nova variante, tão infelizmente poderosa como essa delta do coronavírus, a gente se pergunta, os imunizantes que nós temos aqui no nosso país vão dar conta dessa variante? Bem-vindo aqui ao redação. Boa noite a todos. Boa noite, Fernanda. Sim, os estudos já indicam que as vacinas que a gente está usando, elas protegem, sim, mesmo contra essa nova variante. A grande diferença é que essa variante é muito transmissível, ela se transmite com muita facilidade. Então, a gente pode ter alguns casos recrudescimento, de repente, do número de casos, mas as pessoas podem confiar que essas vacinas, sim, estão bem delimitadas, que funcionam mesmo para essa nova variante. A gente, algumas semanas atrás, falava muito também de uma possibilidade de uma terceira onda do coronavírus. Ela chegou, ela ainda vai chegar, pode se relacionar com essa nova variante, doutor? Sim, esse é o nosso receio de que aconteça isso. É claro que a gente tem que lembrar que a gente tem alguma dificuldade em dizer que o Brasil e o Rio Grande do Sul, na verdade, saíram dessa última onda que aconteceu, porque a gente continua ainda tendo um certo número de casos, apesar de muito melhor. Então, será que a gente já saiu dessa onda e o que vai vir vai ser uma nova onda? Não sabemos. Apesar de a gente ter esse receio, esse receio não é tão grande, assim, porque como a gente sabe que a vacina funciona, alguma coisa, pelo menos, funciona para evitar a transmissão dessa nova variante, a gente imagina que se acontecer uma nova onda, por acaso, aconteceu o aumento do número de casos, ele não vai ser aquele montante todo que a gente viu em março e abril. É, doutor, nesse momento também aparece essas notícias, né, em muitos estados, como aqui no Rio Grande do Sul, orientando a antecipação da segunda dose da AstraZeneca. Já é um consenso de que é importante antecipar essa segunda dose? Como é que está sendo avaliado esse tema pelas equipes médicas? Bom, a gente vê por dois lados. O primeiro é o que a gente sabe a respeito dos estudos relacionados às vacinas. E o que a gente sabe a respeito desses estudos é que não é bom adiantar a dose. Isso individualmente, olhando para a pessoa que está recebendo a nova dose, ela vai ter uma eficácia possivelmente um pouco menor. Essa questão de adiantar a dose é uma questão epidemiológica, ou seja, olhando o todo e com medo que essa nova variante possa vir, e a gente sabe que as duas doses da vacina são as que realmente vão segurar essa nova variante disseminar. Em alguns países, em alguns locais, está se adiantando isso, sim. Mas parece um pouco incongruente a gente fazer isso, enquanto a gente ainda não tem uma grande parte da população vacinada com a primeira dose. Então, em países onde já tem 70, 80% das pessoas vacinadas com a primeira dose, é lógico que dá para adiantar a segunda dose. Agora, em países como nós, que a gente tem 30, 40, 50% da população vacinada com primeira dose apenas, parece meio não de bom senso fazer isso, e é melhor usar essas vacinas para aplicar a primeira dose. A recomendação, então, no geral, da parte que estuda isso, é de não fazer esse adiantamento de segunda dose. Doutor, também, antes da gente encerrar, eu queria comentar com o senhor sobre o caso de São Leopoldo, né, que anunciou que já está vacinando pessoas, então, abaixo de 18 anos com comorbidades, né? A Prefeitura fez esse cadastramento, essa medida é positiva, deve chegar a outros municípios? Muito, com certeza, é o caminho, é para onde a gente vai terminar indo de vacinar, já tem estudos mostrando que algumas das vacinas já são muito boas e estão bem estudadas e bem seguras para uso acima de 12 anos de idade. Então, a tendência é que todo mundo, sim, todas as cidades comecem a vacinar os adolescentes. Muito obrigada, doutor Cláudio Stadnik, que é médico infectologista da Santa Casa e membro da Sociedade Rio Grandeense de Infectologia. Uma boa noite para o senhor, obrigada pela participação aqui no Redação. Uma boa noite a todos. No primeiro trimestre deste ano no Rio Grande do Sul, 1 milhão 130 mil pessoas em idade ativa foram subutilizadas como força de trabalho do Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada hoje no boletim de trabalho do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria do Planejamento do Estado. Este número equivale a 18,8% da população com 14 anos ou mais que está desempregada em busca de emprego ou trabalhando menos do que 40 horas semanais. Já a taxa de desemprego nos três primeiros meses do ano chegou a 9,2%. O contingente de desocupados é de 526 mil pessoas. Entre janeiro e maio, o Rio Grande do Sul registrou saldo de 82 mil 134 empregos formais, uma variação positiva de 3,25%. O resultado coloca o Estado na 12ª colocação do ranking nacional em termos percentuais, pouco acima da média nacional de criação de empregos, que foi de 3,13%. A indústria foi o setor com melhor resultado do Estado, responsável pela geração de 49,7% dos empregos, seguida pelo setor de serviços, com 24,91%. As regiões do Estado que mais criaram empregos foram a do Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari, com 8,25% das vagas abertas. E agora um apelo à solidariedade. Durante a pandemia, o grupo de arte Cuidado que Mancha de Porto Alegre criou uma rede de ações sociais para ajudar quem mais precisa. E você também pode abraçar essa causa. Nem só de música, teatro e literatura voltada para as crianças vive o grupo artístico Cuidado que Mancha, há 26 anos na estrada. Quase todo dia, um carro desses parte cheio de doações da sede da entidade. É que há um ano, o braço social CQM+, trabalha em parceria com líderes comunitários para ajudar quem vive em situação de vulnerabilidade social. Pessoas pessoas como a Kelly, que ficou sem renda depois de fechar sua confecção de roupas na Restinga em meio à pandemia. Eu também descobri um câncer de mama e, além de não poder trabalhar por causa da pandemia, eu tive que me afastar também para que eu pudesse fazer o meu tratamento. Na nossa redondeza aqui há muitas famílias desempregadas, há pessoas de baixa renda, há pessoas que às vezes não têm de onde tirar um agasalho, não têm de onde tirar alimento e a gente está aí nessa caminhada para fazer isso. A gente arrecada, higieniza, organiza e distribui de acordo com a necessidade de cada comunidade. A partir disso a gente expandiu para alimentos e hoje em dia é uma rede gigante de o que tu pensasse, para que o que está sobrando de um lado chegue até o outro. Mas sempre faltava dinheiro para atender aos pedidos de cestas básicas das 23 comunidades carentes auxiliadas na capital e em aldeias indígenas do Rio Grande do Sul. Então surgiu a ideia de fazer pão caseiro e montar um brechó, iniciativas que toda quinta-feira movimentam o espaço e tem preços bem em conta. Todas as peças são por 10 reais, porque daí a pessoa pode e atende vários níveis. A gente com esse dinheiro transforma em comida, quem não está com grana para comprar uma roupa ou não quer gastar por uma questão de um consumo consciente. Então a ideia é que a gente possa fazer isso circular de várias formas. Mas agora o grupo Cuidado que Mancha é que precisa de ajuda para continuar ajudando. É que a pandemia comprometeu a renda da atividade artística e justo agora eles correm o risco de perder a sede alugada porque o dono colocou o imóvel à venda. A gente lançou uma campanha no Apoia-se, onde a gente pede uma ajuda para que a gente possa manter o espaço em outro lugar, que a gente possa recriar esse espaço e que a gente tenha um lugar para fazer essas ações. Aberta há cinco anos, a sede do grupo é um centro cultural com escola de arte voltada para a primeira infância e brinquedoteca, local onde também são realizadas ações culturais de viés social com crianças carentes. Doações para apoiar o Cuidado que Mancha e suas ações sociais podem ser feitas por PIX ou pessoalmente na rua Damasco 162, bairro Azenha, na capital. Por telefone você pode conseguir mais informações sobre como abraçar essa causa que já ajudou milhares de pessoas aqui no estado. Este grupo nos auxiliou muito na pandemia. Nos doou mais de 200 cestas básicas, roupa para moradores de rua, para crianças sem agasalho, até mesmo para adultos. Então assim, só tem um agradecimento. Guricinho, cuidado, cuidado que mancha. Guricinho, cuidado, cuidado que mancha. Guricinho, cuidado, cuidado que mancha. E falando em abraçar a causa, você lembra da causa das roupinhas de tricô e dos polvos de crochê para as crianças do Hospital Conceição? A gente mostrou o trabalho delas aqui, cada uma na sua casa, destinando seu tempo e talento nas agulhas e na máquina de costura. Pois as 40 voluntárias de Guaíba receberam doações de linhas, lãs e outros materiais e cumpriram a meta. Ou melhor, quase duplicaram a intenção inicial. Foram 920 peças de casaquinhos, blusões, calças, tocas, meias e polvinhos de crochê, entregues ao Serviço Social do Hospital da Criança Conceição. Essas doações são destinadas a famílias carentes de pacientes das UTIs neonatal e pediátrica e da oncologia. Cumprindo os protocolos do controle de infecções, os pacientes recebem os presentes na saída da internação. E segue a campanha para continuar levando carinho e aquecendo os pequenos quando voltam para casa. E se prepare, pois após duas semanas a chuva está voltando para o estado. Algumas áreas poderão ter tempestade já nesta madrugada. Hora da previsão do tempo. Um dia de instabilidade em quase todo o território gaúcho. O clima deve se manter um pouco mais seco nas fronteiras. As temperaturas começam a cair. A variação ao longo da quinta-feira tende a ser pouco significativa. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. A umidade relativa do ar chega a 66%. Em Porto Alegre, os termômetros sobem de 11 para 19 graus. Variação entre 9 e 15 em Bagé. Em Caxias do Sul, mínima de 13, máxima alcançando os 17 graus. Um bate-papo sobre a primeira amostra online de inovação itaquiense. Agora, no Morro Santa Tereza, faz 19 graus. Nós já voltamos. Estamos de volta para falar da Fundação Vera Chaves Barcelos. A entidade está promovendo, até o dia 31 deste mês, a amostra intitulada Inéditos Reciclados da própria artista. São obras desenvolvidas em quatro décadas de produção fotográfica na sala dos pomares da instituição. Quando reuni todas essas obras, eu achei importante narrar um pouco o processo delas. Não há nenhuma coisa assim interpretativa, mas se encontram umas historinhas a respeito de como que foram construídas as obras. 19 trabalhos desenvolvidos da década de 70 até produções recentes. Sua obra considera o caráter diverso da fotografia. A memória, os processos intelectuais de percepção, as possibilidades de manipulação, ressignificado e jogos visuais. Aos 83 anos, Vera Chaves Barcelos segue criando e tem uma produção que também inclui desenho, pintura, gravura, serigrafia, vídeo, instalação e performance. A minha câmera, às vezes, sem vergonha mente, ela fotografa sem eu querer, né? Então fotografou e quando eu fui olhar a imagem, era casualmente uma vitrine de materiais de pintura. Tinha cavaletes, tinha o avental, tinha os pincéis e sei lá, todos esses elementos. A imagem, ela é meio torta, né? Ela não é ortogonal, então tem todas umas diagonais que atravessam. Também não é nítida. Como dizia o Manuel de Barros, eu sou um apanhador de desperdícios. Eu encontro alguma coisa, eu fotografo e depois eu penso como eu posso construir alguma coisa a partir dessas fotografias. Há 45 anos, a Vera Chaves Barcelos começava aqui na capital um grupo de vanguarda artística, o Nervo Óptico, que usava um panfleto para divulgar a experimentação conceitual das imagens. E isso ajudou a ressignificar a fotografia na arte contemporânea do Brasil. Aquela imagem tem que aparecer de determinada forma, tem outras que tem que aparecer num papel opaco, tem outras que tem que ser sobre tela, porque se referem à pintura. Visitas ao espaço são disponibilizadas com agendamento. A exposição traz aspectos da história da arte moderna e da arquitetura, uma homenagem à fotografia analógica. Alguns pintores do modernismo dos anos 40 me inspiraram a pintar usando qualquer coisa para tornar arte e dar um sentido, como diz Kubrick, que se a vida não tem sentido, o homem é que dá o sentido a ela. E agora uma oportunidade para o pessoal da música. Estão abertas as inscrições para a primeira amostra online de inovação itaquiense. Em formato de circuito audiovisual, esse evento vai contar com oficinas, bate-papos e apresentações musicais. E tudo de forma gratuita para o público, por meio da Lei Aldir Blanc. Quem nos conta detalhes é o Paulo Zé Barcelos, produtor executivo da primeira amostra online de inovação itaquiense. Paulo, então, começa contando para a gente como é que surgiu essa ideia da amostra. A ideia de vocês é fomentar novos talentos aí na Fronteira Oeste? Bem-vindo aqui à redação. Bem-vindo. Exatamente, é fomentar novos talentos. A ideia surgiu de uma articulação da Agência 22, através do Christian, morador da cidade de Itaqui, que tem uma agência de publicidade lá, que contatou o Morro Estoque e propôs a ideia de fazer o festival, a primeira amostra online de inovação itaquiense, junto ao festival Morro Estoque, para a gente alavancar novos talentos, para alavancar uma diversidade, uma pluralidade de música da fronteira, que a gente sabe que é muito rica no tradicionalismo, no movimento MTG, mas que ainda tem muito a ser desenvolvido em outros estilos, nessa nova safra de nova música. Então, a gente se uniu para fazer esse projeto que vai contemplar 10 artistas das cidades satélites, enfim, da fronteira oeste, que vão ser selecionados através de um edital que já está aberto, para gravar a sua apresentação, uma live de 15 minutos, que vai ao ar depois, dentro da programação da amostra, que também conta com 10 oficinas, que vão ser disponibilizadas gratuitamente, através de um formulário de inscrição, que a gente vai lançar brevemente, e também tem um debate sobre a cultura dos povos originários, dos povos indígenas. Então, a gente tem essa programação aí da amostra, que é uma junção da Agência 22, junto com o Christian, com o Tita, que é o nosso comunicador lá da fronteira, junto com o Festival Morro Estoque, que está muito feliz de poder estar expandindo e chegando na fronteira oeste. E até o próximo dia 26, quem é que pode se candidatar para participar da seleção? Quais são os pré-requisitos? Os pré-requisitos são ter composições autorais. Esse é o primeiro pré-requisito, ter composições autorais e querer ter vontade de mostrar música nova para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo. Bandas, artistas solo, cantautores, cantautoras, tudo é possível. O regulamento está limitando em formatos acústicos, que eu diria assim, não é aquele formato elétrico, com bateria, com muitos plug-ins, muitos microfones, com uma lista de input muito grande. A gente quer formatos mais, que possam atingir os resultados, mas que não sejam super, que exijam uma super produção, e sim uma produção possível de ser feita dentro do projeto, que cabe dizer aqui que o projeto está dentro do edital de criação e formação, da diversidade das culturas, da Lei Aldir Blanc, 14.017.20, a parceria da SEDAC com a Fundação Marco Polo, muito importante. Tanto o formulário, quanto depois o resultado, está nas redes, tanto da Morro Stock, como também da própria Mostra. Exato, a Mostra tem um Instagram próprio, a gente criou do zero, ele está começando a crescer, é uma Mostra que a gente quer que seja anual, que continue, então é arroba Mostra Nova Itaqui, esse é o Instagram, e também tem o Facebook, também Mostra Nova Itaqui, e o canal de YouTube que logo vai estar sendo abastecido. A mostra musical, com as dez abstrações escolhidas, ela vai ser transmitida no canal do Morro Stock, então é como se fosse um fomento do festival, para dar visibilidade a novos trabalhos da fronteira. Então é muito importante que se tem um trabalho, se é um MC, se faz o hip hop, regiões de periferia, faz rock, reggae, jazz, ou até uma música tradicional mesmo, gaúcha, está tudo valendo para se escrever também, se é transformista, se atua como drag, ou enfim, a gente está querendo ver o que aparece de diversidade, e também, se a gente tiver um número bom de inscrições, a gente vai fazer um georreferenciamento com todos os trabalhos que vieram da fronteira oeste, meio que para dar uma linha de onde a cultura, principalmente a música da fronteira, se encontra nesse momento em que o mundo está se transformando, e a gente quer que a fronteira também esteja junto nessa barca de transformação. Maravilha! Paulo Zé Barcelos, produtor executivo da primeira amostra online de inovação itaquiense, sucesso nas inscrições, e assim que tiver novidades, volta aqui para nos contar. Obrigada! Muito obrigado! E de hoje, às sexta, às oito da noite, a tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês comemora os 37 anos da terreira com a divulgação de espetáculos que podem ser acompanhados virtualmente. Veja na matéria. O senhor compreendeu Chaplin? O senhor compreendeu Mayakovsky? Serão três dias de programação online com os principais trabalhos em formato audiovisual realizados nos últimos tempos de um dos principais centros de pesquisa cênica do país e escola de teatro popular. Terão exibição única no YouTube, Quase Corpus, versão da peça Craps Less Tape, de Samuel Beckett, o Sarau do Cavalo Louco, publicação de temas variados do teatro como possibilidade, e desmontagem Mayerhold, homenagem ao ator, diretor e teórico russo. Então o que é perigoso é discutir esteticamente essas coisas. Não é a política. A Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo surgiu como uma proposta de trabalho em que é possível discutir o sentido essencial da arte teatral e que papel o teatro e seus protagonistas desempenham no meio social. E promovendo o intercâmbio de diferentes experiências desenvolvidas por grupos e gente de teatro de todo o Brasil. O Oi Nós Aqui Travês também está em campanha de financiamento coletivo para seguir com as atividades. E a gente encerra o Redação TVE com o clipe Lá em Casa, da rapper Cristal. A música faz parte do EP recém-lançado Quartzo, que conta com sete canções inéditas. O novo trabalho da artista está disponível em todas as plataformas digitais. A seguir tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você e se cuide. Pauzinho, não dá mais ir, hoje eu quero esquecer de como é viver no caos. E quero sentir o cheiro do perfume da arruda que se espalha pelo meu quintal. E eu sempre quis ser grande, mas nunca pensei que com tempo a gente perde tanta graça de viver. É só olhar pro seu zerê que vai entender que a cada fala é cada riso, é sempre um novo amanhecer. E dentro de nós existe imensidão, uma criança infinita com vontade de aprender. E foi com uma brincando no chão, que eu entendi que já faz tempo que eu esqueci de florescer. O mundo é caos e eu não tô nem aí o que se quer, porque se diz às vezes tipo se assorri. É só no palco que me enxergam, cantam meus versos como se pudessem me sentir. Vou curar e cantar, sou bem melhor porque o mundo é se sonhar, sou bem melhor porque o mundo é se sonhar. E eu que quase me vi sem chão, sem direção. O que eu pensava que era sonho nunca foi real.